Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E eu não não assisti, perdeu a linha e saiu do personagem. Vixe, 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 não pode, né? Tu viralizou o clipe. Você tem que ficar no personagem. Não tem, mantém. Mas a internet gosta quando tem uma quebrada de pessoas. Não é? X, que é legal. Vamos lá? Play! Você tímido ou é péssimo? Você não fica falando com ninguém, não consegui falar com ninguém, então você é tímido. Cara, é péssimo ser tímido. Você é tímido? Eu? É. Aí, galera, eu sou tímido. Muito tímido. Eu só não tenho tímido, eu tenho timidez só pra falar em público. Aí eu fico tímido, mas assim, igual a eles. Nenhuma, eu sou. Então vai, então vai, então vai. Cara, a gente tá fora. Como é que você cura nessa poupa? Você compra a cura, mano. Eu não consigo ter dinheiro. Tem um altar de curas, né? Meu Deus, Galaxy! O que que eu faço? O que que eu faço? Qualquer coisa é menos isso, né? Sai da frente, cara! Eu sou mago, irmão! Olha, que legal! Eu quero jogar! Beijo. Beijo aí. Alguém fala o jogo, por favor. Eu tenho preguiça. Bruno, eu tô triste ficar de relacionamento. O que eu faço? Mano, dúvidas assim só com o Donate ali no código do Pix, velho. Eu só consigo responder quando eu escuto, porque daí eu sinto a vibração da voz da pessoa. Eu sou médium, é verdade. Ah, tá. E tu dançando igual a mamota obesa. Cheguei à conclusão que esse ano, esse ano não. Salve, beia aí. Se tem dez rolas numa sala e você entra, com quantas vozes se engasgo? Nenhuma. Sem engasgo nenhuma, velho. É isso. Aguenta todos. Eu vou mostrar o outro aí, que ele é feio também. É a vovó. É a vovó. É a vovó. Eita! Não é a vovó não, é a feio. Que tenso. Isso é ganache. Isso, amor. Quem? Ganache. É incrível. Ah, tá. Por favor. Precisamos colocar esses cristais ao redor do celeiro, perto de qualquer coisa que tenha a ver com ratos. Que pôr de quest é essa? Para onde pensa que vai? O trabalho no Armazém não vai esperar, sabia? Calma, nervosa. Tem uns ratinhos na pele. Ai, quanto rato. Parece um bom lugar. Ah, já tá garantida, né? Não gosto daquele cara. O Brandon? Eu também não. Ele é gordo demais. Não posso discordar. Só que não é por isso. Você percebeu como ele nem tentou negociar? Deve estar louco pra acabar. Dofonia, né, velho? Na cara, outra, mano. Lenus, 2023. Justo. Não apoia a godofobia. Justo, mano. Justo. Não jogo mais esse jogo. Oh. Justo. Justo. Boicote. Esse jogo não para de render, né, velho? Não, velho. Já tá com a pedra pra cima ainda. Corajosa até então, hein? Também se você brincar com isso, ó. Brinca aí, pô. Brinca mais? Tá de boa, né, não? Ah, que legal. Ah, que legal. Não sou impostor. Ah, que legal. Quem tá aqui? Ah, se escondeu aqui atrás. Nossa, que legal. Não se escondeu não, vai. Cadê a pessoa? Tá aqui escondida a pessoa. Ah, que legal. Cadê a pessoa? Parece que ele tá se divertindo. Ah! Nossa! Nossa! Eu assustei, velho. Mentira que você está assustando. Mentira. Como é que você está assustando? Mentira. Mentira. Mentira, você não assustou. O que é isso? Chega a fim do... Não! Não, 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 não. Não, não, não. Esse é só seguir onde a maioria vai. Gente, eu não sei onde é que é, viu? Me larga só e virar aqui, 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 aqui. Não, aí é Melancia, aí é Melancia, aí é Melancia. Não, então. Aí é Melancia, aí é Melancia, mano. Levantou todo mundo, véi. Cara, me abriu, botou todo mundo, véi. Não, não, sacanagem, mano. Sacanagem. Outra gente caiu. Nossa, tô gostei. É só pra gente, tá todo mundo, confia, de sério. Entrando no grupo. Opa! É, tá aí o cápsula aqui. Chuchu que mexe o bumbum. Ah, que você não tá vendo eles, mas... Treme, treme. O varão, te amo, o palcão, o varão, te amo, o palcão. Ah, é a dancinha, cara. É a dancinha do TikTok, irmão. Me deixa... Não é? Faz, cara. Deixa eu fazer minha trend, mano. Tá errado, velho. Você tá inventando aqui o Pino. Olha o outro lado do Pino. Não, não, não. Aceita, aceita. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu te amo. Eu buguei. Por que rola do mito e tá perto? Na moral... Eu escrevi rola do mito e tá perto. Pau mito? Como é? Pau mito! Ah! Pau mito! Você escreve rola do mito. Nossa, velho. Pau mito. Eu escrevi pau do mito, porra. Tá muito perto. Pau mito. Não, escrevi errado. Ai, de novo. Pelo amor de Deus. Foi muito boa. Muito boa. Batei, pelo amor de Deus, velho. Eu batei, confia, porra. Eu era P1 no exército, porra. Mas você era tudo também, né, velho? Você era o atirador, era o P1, era o... Exatamente, exatamente. Marquento é a lenda do exército brasileiro. Cuidado aí, cuidado aí é o parêntico. Relaxa, porra. Eu já fiz me sol contra 400 paraguaios nessa fronteira aqui, ó. Tô em casa aqui, ó. Me sentou confortável aqui, ó. Puta que parê... Morremos. Morreu. Tentou mandar na... No corrimão, né? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, ó. Não. Não, é que, tipo assim, eu sou DJ, tá ligado? Aí, pô, eu vou fazer uma festa mais tarde, pô. E como vocês escutam a música, mano, rapidão. Vê se tá boa a qualidade. Vai, vai, vai. Vê o meu trabalho. Posso mostrar o meu trabalho? O DG é Ruzinho! Essa é mais uma do top. De Itajaí, Santa Catarina. Qualidade tá boa? Como é que tá? Tá top. Que que é isso? Tem que descobrir de onde é a música. Que gostosinho. A música? Carinha. Calma. Não reconheço nem as bandeiras. Pra quê? Né? Pra quê isso, cara? Eu ia na primeira. Ah, uma biscoce. Como é que é? Muita porra na cara pra ficar com a pele bonita? Não sou só mãe, não. Aquela rampeira de rodoviária. Uh, toma! Vai! I'm sorry. Vai! Não conheço, mas já sou o fó. Pede desculpa, não. Pede desculpa, não. Não, pede desculpa, não. Desculpe. Vou dar um follow. Vou dar follow só pra dar um follow agora. Ela quebrou, velho. Saí sem querer. Não foi sem querer, velho. Saí do personagem. I'm sorry. Vai! Vai! É o treino, né? Deixa eu botar. Ok. Ai, porque eu achei que eu sou o susto. Eu não sei que treino, afinal. Something terrible happened here. Ela se tornou bem. Ela se tornou bem. Não igual ela. Não, ela se tornou bom isso. Não sei. Eu sabia que alguém ia fazer isso com essa propaganda. Tinha certeza que alguém ia fazer isso com essa propaganda. E as outras palavras? Feito. Feito. Bondade. Feito. Esperança. Feito. Feito, eles não existem. Feito, eles não existem. Que lindo. Que lindo, cara. Como o Lula não te pegou ainda. Oi, eu quero namorar com o Calanguinho. Meu sonho. Calanguinho, manda a PEC do pé. Carinha chorando. Ai, Calango, para de ser gostoso. Mas é verdade, cara. Que homem maravilhoso. Vamos sequestrar o Calanguinho, porque ele é muito delicioso para ser mostrado. Mano, isso tá me dando medo, tá? Sim. Tudo que eu quero é abraçar o Calango de Conchinha pelado em uma cama da água, assistindo Netflix debaixo da coberta térmica nesse friozinho. E comer um cheeto de requeijão na bundinha dele. Que isso, cara? E aí, vai tirar o banco ou não? Não, por quê? Como assim por quê, Luquinha? Para de ser esquisito, irmão. Por quê, ó? Coisa medonha da porra, velho. Sai fora. Aí ele escreveu, tipo... Ele foi bonito. Ele escreveu o recurso, velho. Quero até comer cheetos de requeijão. Aí ele escreveu o recurso. O recurso dele é... Por quê? Como assim por quê, velho? Coisa medonha da porra, velho. Sai fora. Imagina. O cara é maluco, velho. O cara quer comer cheetos de requeijão no meu cu. Não quero isso, cara. Luquinha, vai se tratar, mano. Que medo da porra. É, Luquinha, deu não. O que é isso aí? É o Calango? Murray Popcat mandou o Alan no RG. É o Alan? Não sabia que não podia mandar coisa assim. Porra, mano. Dá pra tirar também. Ah... Dá pra tirar também. Ela mandou o Alan no RG, velho. Ah, de boa, de banho. É o Alan no RG, tá ligado? De banho, de banho. Ficou seis pessoas. Nossa. Ai, que su... Eu achei que ia... Eu achei que ia assustar. Nossa, mas ele foi cruel. Meu Deus. Esse foi cruel. Tadinho. Não, esse sucesso sempre foi cruel, velho. A senhora tava mostrando o seu stream pra minha mãe. Ela te achou muito legal. Ela tem uma ONG que ajuda cachorros de rua. Tem como mandar um beijo pra Equipe Cão? Mano, um beijo pra Equipe Cão, velho. Equipe Cão? Equipe Cão? Nossa, velho. Não tem ideia ainda. Caiu, caiu. Equipe Cão? Um beijo pra Equipe Cão, velho. Já foi, né? A humildade do cidadão é algo que realmente conquista, né? É surpreendente. Tem um carismo diferenciado. Vocês ouviram aí o barulho do WhatsApp Web? Foi culpa da Laura. Foi desculpa, meu filho. Mas é legal, porque vocês vão voltar e vão pausar o vídeo, vai dar mais atenção. Não é? Foi o Anthony mandando mensagem. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.